Cê é louco, rapaziada? Olha onde eu tô. Até parece que eu tô milionário, né? Invadi hoje o setup do João Caetano pra reger vídeo. Não ia reagir, mas ele liberou o AP, né? Agora é tudo meu. Bora reagir a esse vídeo merda dele que lançou agora. Qual que é? Gabriel Avignonanda. Faça a sua escolha. Bora. Cê fez o viado, Gabriel? Cê é muito louco, mano. Caralho, tô muito feliz, mano. Chama. Vai virar UFC essa casa, nego. É... Caralho, rapaziada. Os criatão de volta, tá, mano? Olha. O Natão obeso, puneta. O que você tá na sua cabeça de chamar a sua ex e a sua torta picante pra conversar com a sua mãe? A tropa voltou, mano. Tinha que resolver e aí eu chamei as duas pra conversar. Sinceramente, eu não sei se é louco ou se é burro, mano. Ah, não, mano. Cê tem que entender que cê tá numa posição em que são duas meninas legais, duas meninas bonitas. O que vocês iriam, tropa? Lá, Vinho e Holanda, se você não comentar, seu dedo vai cair. E é isso. Só que cê não pode ficar vivendo como se tivesse tudo bem. Olha, cê tem que fazer uma escolha, Gabriel. Eu escolheria a Lavínia. A Nanda é muito mais da hora. Cara, eu escolheria a Lavínia também. Não, na verdade eu não posso escolher ninguém. A Lavínia, né? A Nanda é muito mais gata. A Nanda é muito mais gata. Você é Nanda, você é o quê? Lavínia. Nanda, agora empatou. Não, isso é o mais... E eu disse empato, eu vou na Lavínia. Mas a Nanda é muito gente boa também. É difícil, porque ele tem que escolher o Gabriel e não é nós, né? Uma decisão do Gabriel, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tá ajudando, não é? Vamos lá, eles estão escolhendo a Lavínia porque eles querem pegar a Lavínia. Mentira. Quer pegar mesmo, o Pablo já pegou. Galera, eu já falei pra vocês. Eis de amigo é... Homem. Homem. Tem pipi. Homem. Não pode. Tem pênis. Tem pênis maior que o deles. Não, não dá mais implante. É isso. Meu Deus do céu. O Pablo só fala bosta, mano. Mas agora esse é não, sem zoeira. Não, não, sério. Tá. Gabi, olha, eu, assim, acho que os meninos estão com inveja de você. Todos que estão no seu lugar, né? Posso um melzinho pra mim? Você precisa escolher, mano. Gabriel, e aí? Quem você vai escolher? Lavínia ou Nanda? Ah, mano, eu não sei, tá ligado? Porque, tipo, mano, as duas é da hora, tá ligado? Quem beija melhor? Dá o vídeo, cara. Você pediu a Nanda em namoro... Oi, irmão! Tu tá quase namorando a Nanda e tu não responde quem beija melhor. Tu quer se fuder, né, Gabriel? Não, não, não. Não, não, não. Eu vim, sério, eu acho que é a Nanda. Ah, o Gabriel adora um filme. Por isso que ele é criança, né? Ele não tem medo de nada. Então, isso que eu tava pensando, tá ligado? Porque, tipo, se eu queria não, eu peguei a Nanda em namoro. Não, tá ligado? Mas olhando no seu olho, eu vejo que você sente alguma coisa pela Lavinia, né, rapaziada? Não, não. Sente, óbvio. Óbvio. Sente, mano. É porque... Se ele ainda tá em dúvida, é porque ele sente sentimento. Mas olha, depois da Nanda te abandonar, você não vem correndo atrás da Lavinia, não. É, então vamos fazer o seguinte, olha. Mano, o certo é, senta e resolve, pô. Fechou? Fechou? A João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vai dar merda, sério. Vocês não tão ligados no que tá acontecendo? Gabriel, ele... Você sabe que o Gabriel, ele... Mano, ele passa o rodo. Eu não sei, o Gabriel não me puxou, véi. Porque eu, na idade dele, era extremamente tímido. Não pegava ninguém. Meu irmão, meu irmão tá de parabéns, viu? E olha, tem duas meninas brigando por causa dele. E eu já não aguento mais isso. Porque eu sou amigo de todo mundo e, tipo, eles convivem aqui em casa. E toda vez que essas meninas vêm aqui, é uma briga, é uma discussão. E aí, a minha mãe briga comigo. Eu estou indo, calma. Deixa eu falar com o meu público aqui. Vocês estão estressadas? O quê? É Elisa? Oi, gente. Oi. Por que ele chamou ela? Oi. Meu Deus, ainda chega as duas... Aí é foda. De rosinha ainda, toda rosinha as duas. O que tá acontecendo aqui, João? Oi, pra vocês também. Oi, Bala. O que tá acontecendo aqui? Ele chama e chama ela. João, ele sabe que a gente não se gosta. Por que ele chamou a gente? O Gabriel é ridículo. O Gabriel tá de ser a canela, é idiota? Não, gente, calma. Meu irmão é um doce. Ah, é um doce. Olha, mas o que eu tô vendo aqui é que vocês... Me pediu em namoro e já tá chamando outra. Ah, é que é o seguinte... Sabe por que que... Ó, nitidamente a gente já vê quem é assurtada e a debochada. Olha a carinha de debochada dela. Essa outra nem sabe o que tá fazendo aqui. Eu acho que o Gabriel gosta de vocês duas. Porque vocês são muito grandes. Não, fica... Lavênia, vem por favor, vem um pouquinho perto dela. Rosa, preto e branco. Se sente... Não tem nada a ver, mano. Se tivesse combinado, não teria dar certo. Cadê ele? Ninguém me ajudou? Ah, ele tá lá em cima. E por que que ele fez isso com a gente pra nós duas? É que é o seguinte... O Gabriel, ele tá meio em dúvida do que fazer. Por quê? Você acha que é fã? Sério? Olha pra mim, você acha que eu vou ficar com o cara que tá em dúvida? Não, então eu acho que... E por que que ele me pediu em namoro? Ela tem um pinto. Então, não sei também. Casar um ponta, gira de Londrina isso aí, tá? Sim, é isso que a gente vai fazer hoje. Mas calma, por favor, eu quero pedir a vocês que é o seguinte... Primeiro era eu e a Madu, agora é eu e a Nanda. O Gabriel tem... Não, daqui a pouco quem vai querer largar é todo mundo, ele vai ficar sozinho. É, ele vai pegar bala laica daqui a pouco. É, tem aquilo. Quem muito quer acaba terminando com nada, mas não é o caso do Gabe. Porque mesmo ele querendo todas, ele consegue pegar todas. Ah, tá. É, eu entendi, você tá. Eu quero que ela fique em dúvida. Não quero o Gabriel. Ah, entendi. Quem que é? Não ia nem falar. Vamos lá resolver. Tá, então tá. Ó, gente, só eu quero pedir uma coisa. Minha mãe tá doente e ela não tá muito bem. Então se vocês puderem não gritar... Não fazer escândalos. Obrigado. Viu? Fique à vontade, é a casa de vocês. A gente mata o Gabriel, o que é um estrelete. A gente mata eles. Por favor. Aí, obrigado. A minha casa tá voltando a ser como era antes. Cheio de criança. Chama! Calma, gente, calma, calma, gente. Olha, tá tão certo. Não, pior que você ainda é muito pica, mas vocês estão voltando às roupas. O Gabriel chamou vocês aqui pra resolver, não é pra brigar mais. Não, você concorda com isso? Ele tá indo vir entre duas garotas. Não, não, não. E você apoia isso. Que amigo que você é. João, não. Você quer... Nossa. O Gabriel vai largar todas e ficar comendo urso. Se ele ficar querendo todas, vai ficar sem ninguém. Vai ficar só fazendo buraco aqui no urso e vai, ó... Sacanagem. Beba! Mano, o que é isso? O que é isso? Tá falando sério? Eu? O que eu tenho a ver? Não tem nada a ver. Ele tava vendo foto com a Natália Valente? Você tá de zoeira com a minha cara, né, João? Ele é bom, ele nunca faria isso. Olha, Laira, você tá voltando. Ele tá no computador, ela fica na bunda, ela tá grande, tá ligado? Gabriel, qual que é essa? Isso o quê? Eu tava pedindo namoro até ontem. Não é nada. E por que chamou as duas daqui ao mesmo tempo? Tá com dúvida isso? Tá com dúvida do quê? Por que que me pediu em namoro? Você se fodeu, cara. Agora eu quero que você fala. Eu ou ela. Calma, gente. Calma, gente. Não é assim que eu falo. Não, 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 João. Não, não tem isso de dúvida. Eu ou ela. O menino me pede em namoro, todo mundo apoia, todo mundo se paga de amigo e depois faz essa bobagem. Olha isso, cara. Mas que me aposentando por quê? Nanda, você acha que ele ia me esquecer assim tão rápido? Ih, caraca, uma debochada, outra surtada. Eu não sei, eu acho que ia na debochada, meu amor. É acordado, pô. Ah, você tá ficando louca, né? Gente, a gente, lembrando que a gente veio pra conversar. Não. Lembrando que a gente veio pra conversar. O melhor é a balalaia, que parece uma planta. Tô sem alfinetada, por favor, gente. Sem alfinetada? Não, vamos começar com a alfinetada, né? Que que você tem na sua cabeça? Sério, sério. Não tem. Parece, né? Em pensamento também, né? Não, você é idiota. Cérebro esse cabelo ridículo. Parece o Zé Bonitinho, Vitor Gabriel. Quer imitar os anelos. Eu acho que eu tenho que focar em você, cara. Até eu. Dúvida. Qual que é o seu problema? Você tá acabando sozinha assim, cara, pelo amor de Deus. E você tá acabando com outra mulher. Meus amigos, porque nem que sou eu, ela tá valente, ela. Não sai daqui. Meus amigos não, não sai daqui. Ah, presta atenção. Sabe o que a gente podia fazer? Um quiz. Quem conhece mais o Gabriel? Quem ganhar, guarda ele. Ah, sai fora. Eu preciso me fazer. Então cai fora, tchau. A gente vai achar outras. Não, não. Tá, tá, vai, ó. Será que é quiz, né? Tá, olha. Vamos fazer o seguinte. Então, que ideia é essa? Gabriel, você tá em dúvida, certo? Então você tem que ver quem te conhece mais. Mas é verdade? Quem se encaixa melhor com seus gostos. Verdade. Não acha? Ele é tão falso que ele deve ter uma personalidade... Não, e o pior é todo mundo se pagando de amigo, né? Ah, despedida de solteiro. Bem legal você, principalmente você, que me decepcionou. Errado, não tá? Eu apoiava tanto, né? E depois você vai apoiar de ver o que quer. O Natan tá acabando o meme dele que ele era gordo, obeso. Agora tá ficando magro, tá perdendo a graça. Outra mulher, cadê a outra mulher? Ele estava vendo agora o negócio da... Ah, é o valente? Ah, pelo amor, né? Enfim, quem que você vai querer agora, Gabriel? Fala! Quiz. 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 Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O cara desafia o perigo, né, mano? Não é mais pra tu falar quem você quer. Mano, você é meu amigo. Você tá defendendo o Gabriel. Eu não tô defendendo ele. Eu só quero... E daí, mano? E daí? Quiz. 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 Galera, bora lá pra esse quiz que eu tô... Olha o game que cria! É o seguinte, é... A gente tá aqui pra resolver esse problema e no final das contas, independente da escolha do Gabriel, a gente quer que todos sejam uns amigos. É uma minhação, mas eu sei que eu vou ganhar. Vai, Nando, eu quero que... Quiz. 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 Se você fosse um mole, eu não teria te largado por mim, né? É, ele tipo de... Tá bom, tá bom, tá bom, pessoal. Tá bom, tá bom, gente. Viado, Gabriel deve ejacular mel, viado. Que isso? Tá bom, tá. Interessa, por favor? Tá. Ahn... Não, não vale ajudar, hein, gente. Por favor. Tá. Vamos lá, Gabriel. São cinco perguntas, tá? Cinco. Cinco perguntas, quem acertar mais ganha. Tá. Então vamos lá. Ahn... Esqueletes. Vai. Tá, pode virar? Pode. Oh, meu Deus. MC Paiva. Vai se criando um clima terrível. É terrível. É porque no carro da irmã dele, quando a gente se conheceu, a gente sempre... Você amava esse cantor. Calma. Daí, daí. Ahn... Você amava! Para! Aê! Tripe Head? Felipe Head? É o quê? Não dá! Não dá! Não dá! Acertou? Acertou! Um a zero. O que é esse cara, mano? Mano, é um rapper gringo, velho. Você conhece Esquilo? Não. Canta uma música dele para nós ouvir, vai. Não, mano. Mônica, eu sou o Mônica. Puta que pariu! Cala a boca, Esquilo! Tu só abre a boca para falar bosta! Ela tá cantando Econ, do nada, velho. Tem aquelas músicas de adolescente depressivo, sabe? Não, Gorky, não! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... É quem... É quem fala isso é o Juice, né? Que é mais para baixo. Mas o Trippler é mais ragezão, monstro. Ahn... Da hora. Alguém conhece isso? É da época do Icon Musical. Com certeza. Só pode. Nossa, velho. Vai, bora. Próxima pergunta, Gabriel. Hum... Qual que é a fazer do Panana? Qual que é a minha cor favorita? Ixi... Preto! É, então. Não é possível, né? Eu óbvio. Eu óbvio. Pô, o cara só usa preto, mano. Só olhar pra ele. Qual cor? Preto. Cala a boca. Eu coloquei azul. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vinha. Mano, para. Vê se tem algum azul aqui. Vê se tem algum azul aqui. Não, mas a Nando usou um bom ponto. Eu queria um chinelo azul, mas... E o seu olho é azul também, né? Olha ali, Gabe. Olha o olho dele. É, pode ser. Abre o olho direitinho aí. Caraca, que olhão, mano. Olha que olho lindo. Ele é preto. Ele é preto. Ou de azul. Então tá, gente. É, um a um, tá? Fechou? Um a um. Próxima pergunta, Gabe. Hum, é comida favorita. Comida favorita. Essa é difícil. Essa é difícil. Eu acho que você sabe o que que é. Se não for McDonald's, eu pulo da sacada agora, ó. A janela já tá aqui. Você pensa que é. Mas não é isso. Mas isso é óbvio pra todo mundo tá de casa, né, gente? Quem conhece... Quem assiste eu e o Gabriel há anos sabe que é hambúrguer, véi. Simples. Por que que você falou? Ah, viado. O cara estragou o jogo. É lógico que é lanche. Pô, a gente é amigo só com mais das duas. Não, calma aí. Você escreveu? Eu conheço ele mais que todos vocês juntos. Você escreveu? Ah, olha que metida. Tô vendo mesmo. Coloca azul na cor preferida. Não sei. Tá, mas é hambúrguer ou não é mais? Não sei. Tem que esperar. Vai logo, Nanda. O cara é inimigo da salada. Se for salada eu pulo da sacada agora. Coloca a salada, Lavínia. Que que ele falou? Moró, tem tempo. É de aperceber o meu preferido. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Mano, eu não sei. É que não tem o tempo do mundo. Vai logo. O que você escreveu? Co? Co? Eita porra. O game gosta de cu. Coxinha. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Estranho. Acertou? Acertou. Ah, que mentira. É fake essa porra, mano. Será que é só pular um morro? Deixa eu acabar de reagir e depois eu pulo. Chupa! 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 Tá difícil as coisas pra você ir lá, velho. Eita porra! Tá, então tá dois a um, né? Vai, caralho! Hum... Pô, eu não sei, velho. Data de aniversário. Ah, data de aniversário, pô. É. A namorada tem que saber a data de aniversário. Vocês concordam com ela? É o básico. É o básico. Tem que saber pra dar presente. É o mínimo, né? É. Se não acertar essa, velho... Caraca, o Gabe vai meter logo 17 anos, troca. Não, mas tem que colocar ano. Ele tá ficando velho, mano. Ah, não. Só a data de aniversário. Vai, vai. Um, dois, três, revela. 27 de agosto. Coloquei oito do quatro. Nossa! Que era oito do quatro. Poxa, do nada. 27 de agosto. Ela acertou. Boa, lá, menina. Parabéns, Nanda. Saber o aniversário do seu boy. Toma! Toma! Foi bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Calma, galera. Tá, calma. Tá, calma. Vamos lá. Então tá dois a dois aí, sua última pergunta? Última pergunta. Então assim... Nanda! 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 Ah... Quem é que ela... A Stephanie! Meu Deus! É a Stephanie! Quase pelada, dançando no Tik Tok. Mas não é a Natália Valente, gente, ali? Será que é? Vamos lá, corre! Vamos lá, vamos lá! Não, 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 calma, calma. Natália Valente! Ô, Natália... Natália! Natália Valente! Gente, eu vou abrir a peça e pensar na pergunta, tá? Meu sonho, pega esse resultado. Meu sonho, pega esse resultado. Meu sonho, pega esse resultado. Stephanie? Ué? O que você tá fazendo aqui? Sobre essa no Tik Tok. E esse cabelo? Agora ficou bonito, né? Ah, sim. Tava muito feio. Ah, tá. Beleza. Tá tendo uma discussãozinha ali, tá? Se de repente o pessoal começar a dar uns tapas na cara, não se preocupa, tá bom? Então eu vou lá separar. É, ela já vai gravar. Meu Deus, você entra no story da Stephanie e parece que é a Virgínia triplicada. A menina posta 70 stories por dia. Fica à vontade, tá? Obrigada. A Stephanie, gente, ela é a nossa amiga aí. Ela tá na agência. Eu tenho uma agência, pra quem não sabe, que é a Agência Dreams. Quem quiser seguir aí, o Instagram tá aparecendo na tela basicamente. Na hora, né? Já sigo. É a minha agência. Onde eu ajudo a galera na carreira deles, os youtubers, tá ligado? Quem for Instagram é a Agência Dreams e comentar task na última foto? Eu vou seguir todos. Última pergunta, então. Eu tenho que seguir mais e comentar. Qual foi a minha viagem favorita? Nossa. Até essa eu sei. Eu sei. Camberta. Vocês já viajaram juntos vocês, né? Já, já. Deve ser isso, então. Não, não é isso. Ah, não, não. É uma das melhores... Ah, não. Você escreveu? Já. Imagina, Cascavel. Vai, gente. Agora é sério, hein? Decisivo, hein? Decisivo. Eu não tô confiando na nada. Vai. 1, 2, 3 e vira. Dubai. 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 Ah, empatou. Empatou. Empatou empatou. Não, 33 não. Ficou... Caralho, o Gabe curtiu Dubai. Ele não tinha um diabo. Ah, faz sentido. São 5 perguntas, né? E agora você escolher mais um quiz? Não, Gabe, olha. Agora vamos falar sério. Não, gente. Esse de... Olha, presta atenção. Esse de quiz era só pra saber quem a gente conhecia mais. Mas parece que as duas conhecem você do mesmo jeito. Desafiro, beijo. Agora é algo que você tem que pensar. Você conviveu com as duas, beijou as duas, saiu com as duas. Vocês têm que ver... Onde seu coração bate mais, pô. E você tem que falar o porquê, então. Desafiro, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele vai escolher o Natan, certeza. Chega, vai. Cheira. Vai dar uma chegada no perfume. Vê qual é o perfume que quiser. É, velho. O que você tá falando? Olha a carinha da Lavínia de quem quer muito, mano. Bate mais rápido, galera. Bate mais rápido. Bate mais rápido. Meu Deus. Não, vai. Sério. Tá na hora, Gabe. Você tem que falar o porquê que você tá escolhendo esse pessoal também, mano. Porque é ridículo você ficar invescita. Mano, não vou falar mais nada. Eu já tô cansando disso daí. Não, você prefere doendo a morena. Fala pra mim. Ele tá ansioso ali. Só mexendo o pé. Ué, tem que... Ah, vai tomar no cu. Não, nada contra. Mas, porra. Eu achei que era na Lavínia. Nossa. Deu um beijo. Meu Deus. Ai, toma. Ridícula. Calma. Espera, gente. Calma. Tipo assim, se tipo assim, o que ele fez ou sei lá o que, tem quem queira, entendeu? Tipo, eu. Entendeu? Quem queira. Eita porra, Pablo Safado do Cranco! Mentira! Você viu isso, Gabriel? O que? É cria, né, pai? É sensor de cria. Esqueça tudo. Porque eu acho que... Caralho! Ídolo! É que agora tu vai correr atrás, né? Tu é igual o bonitão da turma. O que é que tá, nego? É, então... Ela não tinha pipi? Mas tinha era assim lá? Ela não tinha... Cala a boca, velho. Então é isso? É, eu acho. Porque é tipo assim... Não, mas o que que tem? O que que tem? A gente tá se conhecendo. Você é amigo do cara, criado. Não, mas você tava um amigo dele. Caralho! Por isso que o Pablo que sabia que era homem e tinha pipi, ele foi dentro. Acho que é melhor você ficar longe, que eu não aguento essa sua facilidade. Então é isso. Eita. Não, mas pensando bem, Nanda, não tem porque a gente ficar brigado, eu acho, né? É. Pô, pode dividir. Um dia o Pablo pega a Nanda, outro dia o Gabe pega a Lavina. É o troca-troca-amigo. Acabou, pai. Acabou. Um dia o Pablo pega o Gabe. É, Gabe, eu acho que... Sei lá. Eu acho que é melhor a gente falar essa parada de amizade outra hora, tá? Ah, vai sair de cada lado. Não, porque a gente vai fazer... Ué, eu vou ter que ver ele de qualquer jeito, porque ele é amigo do Pablo. É verdade. Então, querendo ou não, eu vou ter que ver a Nanda. Então, acho que por mim... É melhor você resolver, eu acho, todo mundo. Não, não é que eu seja 100%... Se respeitar pelo menos. Se respeitar. Agora eu quero matar a Mãe e vamos sair de Trisalvo. Os Criados voltaram. וף. 650,1, então? Tamo junto. Falou.